E a gente já começa o Ver Mais valorizando os artistas locais e os eventos culturais do nosso Grande Oeste. Alô pessoal de Concórdia, Alto Uruguai Catarinense tem exposição gratuita que segue para visitação até hoje no centro da cidade. Olá, boa tarde! Eu sou Simone Tallin, cartunista do Concórdia e eu estou aqui para convidá-los para visitar a minha exposição Fora da Caixa, que está disponível para visitação na Galeria de Artes do Hotel Alvorada, aqui em Concórdia. Fica aí o convite!